Como assim saiu? Eu avisei que eu vinha, caramba. Acabou o café, meu papai foi comprar amanhã, de manhã não dá tempo. Quanto é nove vezes sete mesmo? Sessenta e quatro. Obrigada. Tá errado. Você falou errado só pra me atrapalhar. Estragou minha conta. Pior que eu fiz a caneta, nem dá pra pagar. Ai, tô morrendo de peninha. Por que que você é assim, hein? Você gosta de ser ruim, né? Gosto, principalmente com garoto pentelho, que nem você. Você não devia existir. Devia existir só a Paula. Quem não devia existir é você. Cala a boca! Não vem com cala a boca pra cima de mim, não, hein? Que teu pai é entrevado, não pode te defender. Eu sumo com você te vendo pra um bandido. E não vai fazer intriga contra mim pra ele, não, hein? Porque senão ele tem um piripaque, ó. O que que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada. É que eu ensinei uma conta errada pro Zé Luiz e ele agora tá chateado comigo, né, Zé? Poxa! Foi isso mesmo que aconteceu, Zé Luiz? Você sabe por que eu vim? Posso imaginar. Agora que você recebeu esse dinheiro aí, você não vai esquecer de mim, né? Eu senti muito sua falta. Ontem lá no Daniel, você disse que apareceu e você não apareceu. É, pois é, não rolou, eu tive aí um previsto. Não vai me dizer que você já distribuiu o seu dinheiro entre os amigos. Não, porque é a tua cara. Lembrar dos amigos e esquecer a família. Como é que você pode falar uma coisa dessas? Quantas vezes eu fiquei sem nada só pra te ajudar? Desculpa aí, foi brincadeira. Mas, me conta, quanto foi que você recebeu? É, dois milhões. Dois milhões? Gente... Mas e... E o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Eu acho que eu já fiz o mais certo, até a Paula me apoiou. O que é que foi? Eu depositei tudo num banco em conta do Zé Luiz. É, eu não sou mais criança, né? E se amanhã eu faltar, eu não tinha nada pra dar pra ele, né? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que você fez isso! Isso é muito injusto! O Zé Luiz é só um moleque! Moleque não, é um menino que tem uma vida pela frente. E, possivelmente, se eu não estiver aqui ao lado dele, eu acho que o mínimo que eu podia fazer era isso. Apoiar, ajudar o futuro dele. Não. Você é muito mais idiota do que eu pensava! Você é muito mais idiota do que eu pensava! Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas seu avô pode fazer isso? Pior que pode, Mário. Pior que pode! Eu consultei uma advogada conhecida minha, ela disse que eu e a Paula somos herdeiras e temos direito, sim, a uma parte da grana, mas só depois que o velho morrer. Quer dizer, ele podia, se quisesse, ter dado essa grana pra gente agora. Se quisesse, mas não quis. E a Paula, o que ela acha disso, hein? A Paula, o que ela acha disso? Ela achou tudo muito justo! Claro! Coitadinho do Zé Luiz, não tem mãe? E eu, por acaso, tenho mãe? Pra ela é fácil ser desprendida. Conquistou o Daniel Bastos. Moral da história, até esse velho morrer, eu tô ferrada. E aquele seu projeto de conquistar o melhor partido do país? Mário, eu fui apresentada ao antenor duas vezes. Ele mal me olhou. Você foi apresentada a ele em festas, ele odeia, fica de mau humor, quer ir logo pra casa. Ele não vê ninguém. Sim, nós temos que armar um encontro casual, mas perfeito. Vamos pensar juntas.